Pra vocês que não sabem o que eu vim fazer aqui Férias, né minha gente? Com esse irmão que super interage comigo Não tinha pessoa melhor Pessoa que conversa comigo muito Mentira, gente A Niele me convidou pra assistir a convenção deles Eu como eu sou garota da marca Olha os meus cabelos Vim dar um oi E aí eu vim, vou assistir a convenção E depois eu vou me embora Que eu tenho show amanhã no Espaço Terraço Lá em Jacarepaguá Tá tranquilo? Tá favorável? Tá tranquilo? Tá favorável? Tá tranquilo? Tá favorável? Ombro de favorável Olha esse quarto, galera Olha essa vista Que máximo Ai gente, tô tão feliz Meu irmão além de não interagir comigo Acabou de perder minha mala Também, tô muito feliz Ele deixou a minha mala No voo da primeira conexão Que máximo Ai, tô tão feliz Máximo Achei o máximo Quem tá aqui comigo Nossa, eu não quero uma foto A Niele me ajudou a me arrumar Sem mala Aí, ó A gente já contou tudo, né? É que eu não vi Bom, parte boa É que meu irmão perdeu Uma mala só A mais cara Mas tudo bem Né? Falei pra ele aproveitar Que o euro tá 5 reais E aí ele vai comprar Tudo pra mim Que ele perdeu Olha eu Sem cílios na maquiagem Que tristeza Que olhar Que tristeza no olhar Tchau 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 Tchau